O tesão, a sexualidade, cara, pense numa coisa importante, a gente nem falou disso, da sexualidade, é uma coisa importante. Química, é química. A pessoa, por exemplo, que tem um transtorno, um desvio sexual, um transtorno, ela começa a ficar absolutamente, vamos pegar um exemplo bem chocante, uma pessoa que tem um transtorno da pedofilia. Ele vê uma criança, ele sabe que aquilo é uma criança, que não tem a menor lógica, mas há uma química dentro dele, deixa ele completamente embriagado e ele faz o que faz. Química. Então, tanto nós podemos, com a mente, regularizar, regular a química cerebral, como a química cerebral do homem inconsciente acaba regularizando, regulando as suas emoções, a sua consciência, o seu paradigma. Haja visto o sexo. Quantas e quantas coisas o sexo fez de... O sexo não, pelo amor de Deus. A sexualidade humana fez de mal para si mesmo, com uma ferramenta tão maravilhosa quanto é o sexo. por conta de não entender e tal, e ter essa ferramenta, usou isso para um monte de coisa, para a opressão, para a doença, para oprimir as mulheres durante tantos e tantos anos, quando é um instrumento de consciência. Um instrumento de consciência. Como assim? Existe uma linha, o tântano, que coloca, vamos dizer assim, porque, assim, imagina o seguinte, o que mais poderoso nós temos em nós é o orgasmo. O orgasmo, ele é um big bang. Ele é um momento onde masculino e feminino, dizendo de maneira clássica, mas de polaridade, mesmo tendo uma relação homoafetiva, vai ter uma polaridade masculina e feminina, não importa, que num determinado momento consegue, com os corpos, com a física, um nível de comunhão e de uma explosão cósmica que imita o big bang, a criação. Cara, você já teve algum orgasmo? Ainda não. Mas quem sabe esse ano. Cara, não desista. Vai ser muito bom. É maravilhoso isso. Por quê? Fogos de artifício, né? Ah! De químicos. É uma pirotecnia química. E pra quê que é aquilo? Pra que a gente nunca esqueça o quanto é bom pra perpetuar a espécie. Mais um presente da natureza pra perpetuar a espécie. E nós ainda temos o privilégio, como alguns animais, de podermos transarmos, não só pra reproduzir. Desculpe aí os fundamentalistas aí. Mas nós temos esse privilégio de transar pra construir amor, pra construir prazer, pra construir carinho. Conexão, né? Conexão. Então, o sexo é uma coisa maravilhosa. E, no entanto, olha o tanto de distúrbio psíquico que ele acaba causando. Cara, assim, até bem pouco tempo a gente viu, ainda tem hoje, pessoas, famílias que reprimem a masturbação. Nas meninas, nos meninos. Não tem coisa mais inteligente, não tem coisa mais divina do que uma boa masturbação. Porque ela acaba resolvendo um monte de coisa, educando, iniciando a pessoa pra sexualidade. E você lembra do primeiro orgasmo que você teve? Acho que eu lembro. Lembra? Acho que eu lembro. Eu acho que foi o primeiro. Cara, eu lembro do meu. Eu lembro. Foi uma, claro, que foi com masturbação. Óbvio. E aí tinham me falado, aquela coisa de moleque. E diziam assim, ó, é o seguinte, você pega o piruzinho, começa a chacoalhar, chacoalhar, mas não desiste. De repente, vem um negócio e eu, curioso, fui. Não vi a hora, achei um negócio interessante. Eu nunca tinha me manipulado. Ou se tinha, não tinha feito conscientemente isso. Quando veio o orgasmo, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, como é que eu vivi todos os meus cinco anos sem conhecer isso? Como é que eu deixei de conhecer isso? Que coisa, que mágico que é isso. Eu fiquei, não tinha noção de homem, mulher. Era só um negócio de mexer no corpo e dar aquele trem. Dali pra frente me tornei um emérito punhetoso. Porque era uma coisa muito simples. Eu não precisava de nada. Só imaginar e era a imaginação pra criança. Era muito forte. Eu me lembro que eu tinha, assim, cinco amantes. Tinha uma baixinha, carinhosa. Tinha aquela do dedo da aliança, que era aquela que eu queria casar, que entrava na suruba. Tinha a maior de todas aqui, que eu chamava ela de Dersi Gonçalves, que era muito mal educada. Tinha a Hebe Camargo, que era a minha musa. E tinha a baixinha, que era sempre a mãe de um amigo. E é verdade, nessa brincadeira, eram momentos de autoconhecimento. Eram momentos de agradecer a vida por estar encarnada. Pô, meu Deus do céu, esse planeta tem isso. Tem orgasmo. E é química. É química. Se a gente pudesse ser educado, desde criança, a não fugir da sua sexualidade, a entendê-la como um presente, como uma dádiva. Se a gente aprendesse, desde criança, a perceber o que a gente sente, o que nós estamos pensando. Cara, antes de aprender a falar, andar, a gente aprender essas coisas, a gente seria diferente. Mas, infelizmente, a nossa... Infelizmente, não. Está tudo certo. É a idade que nós temos. Saiu olhando para fora. Inventou o dinheiro, a posse. E aí nós estamos meio perdidos nisso, achando que a gente tem que ter, em detrimento de ser. E tudo que a gente vai aprendendo é ter. Você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que ser médico, você tem que ter um diploma, você tem que ter um lugar ao sol, você tem que ter um carro bonito, você tem que ter uma casa, você tem que ter isso. Tem que ter, tem que ter, tem que ter, ninguém ensina a gente a ser. A quantidade, Lutz, a quantidade de adultos carentes, infantilizados, procurando amor, através de vaidades, através de traços de personalidade, através de doenças, pedindo carinho, pedindo olhe para mim, é muito grande. E isso não tem a ver com poder econômico só. Claro que tem também, não sou idiota. Mas gente de todos os níveis, carentes, pedindo, por conta da nossa inocência em lidar conosco mesmo, com a nossa mente, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com a nossa imperfeição. É incrível, a imperfeição é tida como um defeito. A imperfeição é tida como uma falha. A imperfeição é tida como alguma coisa de menos-valia. A gente tem que esconder, né? Cacete! Nós vivemos no planeta da imperfeição, então não tem o que esconder. Porque se eu escondo, eu acabo escondendo de mim mesmo. Então, pô, por que a gente não cria um novo paradigma de cada um ser o que é? E a gente aceitar o outro como ele é mesmo. E aí, para a gente poder acolher as nossas sombras. E acolher não é reforçá-las. Claro que não. Acolher é saber que tem. Saber onde é que está. Saber como é que age. Saber do que se alimenta. para poder transformar essa sombra. E como é que se transforma a sombra? Em luz. Como é que acaba uma sombra? Iluminando ela. Não é brigando. Iluminando. Compreendendo. E aí? E se transformando. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal. Beleza? Valeu. Até a próxima. E tchau.